Olá pessoal, tudo bem? Quem aí gosta de arte inspirada na sustentabilidade? Olha só esse trabalho feito por um designer de Taubaté. Ele utiliza produtos de descarte das áreas industrial, demolição e reuso de antiguidades para fazer esculturas em forma de luminárias. O resultado são peças incríveis e únicas, que servem para a decoração de ambientes residenciais e corporativos. Demais, né? Um brinde na Estrada Real. Uma cervejaria localizada às margens da rodovia que liga as cidades de Cunha e Paraty vem atraindo turistas que passam pela Serra da Bocaina. O local produz sete tipos de cervejas, todas feitas artesanalmente dentro de uma fábrica que mais parece um casarão colonial do século XIX. Você sabia que a tecelagem é uma arte milenar lá do início da civilização? Até a Revolução Industrial, a forma de tecer era bem manual. Depois, a força mecânica acelerou o processo. Mas ainda é possível encontrar tecelãs utilizando as técnicas ancestrais. Olha só esses trabalhos feitos por duas tecelãs de Taubaté. Elas vendem para todo o Brasil e até para o exterior. Gostou dessas ideias, tudo isso e muito mais? Você acompanha no próximo sábado, mais cedo, às oito e meia da manhã, na TV Bandivale, durante o programa 5 Watt. Depois, você já sabe que fica tudo disponível em nosso canal do YouTube. Já são 47 mil inscritos e mais de 6 milhões de visualizações. Acessa lá. A gente se vê no próximo sábado, então, hein? Tchau, tchau. O programa 5 Watt tem um oferecimento do Senac São Paulo.